Pera aí, aí galerinha, vou mostrar pra vocês um negócio da infância Que todo mundo fez isso na infância, terá essa bolinha de prástico Mas antes eu queria que você curtisse, compartilha, deixe aquele like maroto Curta meu canal que é Brog do Piva Cantizane no Youtube Com o mesmo nome, siga nas minhas redes sociais que é Facebook, Pinterest, Twitter, Instagram Meu WhatsApp é o Telegram, para contato com amizade é o 15998875 Estou mostrando pra vocês um pouquinho da infância Minha mãe vai mostrar pra vocês estourando aqui Estoura algumas aí Isso, vai fazendo barulho Aí ó, pra vocês que já teve infância, relembrar um pouquinho da infância Estourar a bolinha de prástico Quem fazia isso? Agora eu vou aproximar mais um pouquinho aqui da bolinha Mostrando pra vocês a bolinha Tá vendo? É só pra relembrar um pouquinho da infância Pra quem Tá vendo? Isso, agora se quiser estourar, fazer isso Ó, ó barulho, ó barulho Tá vendo? Ó, tudo o barulho aí ó Estou vendo? Eu fazia isso de dois, um pegado do outro lado e do outro É só andar porque eu estou gravando Só estou mostrando pra vocês, ó Isso, agora... Isso, agora... Tá vendo, ó... Esse vídeo vale aquele like maroto Aí ó, tá vendo o barulho? Olha como ficou o negócio, tá vendo? Isso... Ainda tem bastante ainda É que eu comprei um negócio no mercado livre Eles vêm pro 3G ou pra... Ó, o produto Amor Isso, agora isso acabou Agora tem esse outro aqui, ó Ainda tem ainda Ainda não para de estourar Porque tem bastante ainda, você vê, ó Ó como ficou É coisa de infância, só pra relembrar a infância Ó Isso, agora tem esse aqui Estoura algumas na mão, só um pouquinho Só pra... Não dá pra estar na mão Dá, ó lá Isso aqui é só pra relembrar a infância Ó Aê Agora pode fazer uma... Uma mentira, vai A mentira, vai A mentira, vai Esse vídeo vale aquele leve maroto Curta, comenta, compartilhe Ative o sininho pra receber As notificações E também se inscreve nas redes sociais Que é Broque do Piva Facebook, Pinterest, Twitter, Instagram E meu WhatsApp para contato O Amizade é o 15998 Acabou 3887 30 e 5